Olá, crianças! E aí? Já descansaram, tomaram a água? Lembrem-se que é importante a gente estar hidratado, viu? Ainda mais nessa época. Foram ao banheiro, fizeram lanche. Agora vocês vão, esqueceu o TikTok, esqueceu o WhatsApp, nós vamos voltar à aula, tá bem? Na semana passada, aliás, na aula passada, nós falamos sobre a leitura, né? Semana, eu acredito que na semana passada, os professores devem ter encaminhado para vocês um livro, né? Para que vocês fizessem a leitura. Esse livro pode ser que foi enviado um livro físico ou poderia ser também um arquivo, né? De um livro onde vocês fizeram a leitura. A partir desse texto que vocês leram, vocês vão fazer hoje um resumo, né? Vão fazer uma redação, só que o gênero resumo, tá? E a prova vai dar algumas dicas para vocês, para que vocês façam uma boa redação, para que vocês façam um bom texto. Primeiro, entenda o tema. É preciso analisar a proposta da redação e ver qual a importância do cenário atual. Primeiro, vocês vão falar sobre o texto de um livro, tá? Então, vocês têm que entender a proposta do livro. Vocês não devem escrever coisas aleatórias. Tentem entender qual foi a temática, qual foi o assunto do livro que vocês leram. O texto, ele tem que estar enxuto, né? Vocês não vão escrever coisas que não estejam relacionadas com o tema. Vocês vão escrever coisas que realmente estava dentro do livro ou o texto que vocês leram, tá? Argumentos, né? Ela tem que ser bem argumentada lá. O texto de vocês vão ser divididos em parágrafo. Cada parágrafo, ele tem um assunto, tá? Não misturem, não coloquem muita coisa em um único parágrafo. Não seja óbvio. Tente escrever mais um pouquinho. Não é chegar ao assunto já, à conclusão já lá no meio, não. Vocês têm que desenvolver o texto ali até chegar à conclusão, às considerações finais, ao final ali da história, o que foi. E não esqueçam que a redação, ela tem como objetivo solucionar algo. Quando vocês estão fazendo o resumo, o que seria essa solução? Seria a conclusão, né? O final do livro ali, o que aconteceu? No início, a gente apresenta os personagens, caso seja um conto ou uma fábula, vocês apresentam um personagem, né? No desenvolvimento do texto, vocês vão falar o que aconteceu com esse personagem. E no final, a que conclusão chegou esse personagem? Se for outro tipo de texto que o professor mandou para vocês, poderia ser um texto informativo, vocês vão fazer da mesma forma. Vocês vão analisar o tema, enxutar, falar só sobre o que estava realmente no texto, buscar argumentos para poder conectar melhor as informações do texto. Não ser óbvio, lá no início, vocês não já vão chegar e falar sobre a conclusão, não. O início, a introdução é uma coisa, o desenvolvimento é outra e a conclusão é outra coisa também, né? Que são as considerações finais ou final do texto, né? Na produção de texto, o que é preciso? Primeiro, um título. Todo texto, ele tem um título. Esse título do texto, geralmente, a gente deixa para escolher no final, porque vai depender do desenvolver do texto, o que for mais interessante ali, mais chamativo, a gente vai usar como título. Só que como vocês receberam um livro, o título do texto, vocês vão colocar o nome do próprio livro, né? Resumo do livro, tal. No início, o que vocês vão fazer no início? Primeiro, vocês vão falar quando aconteceu, onde aconteceu e quem, quem estava ali naquela história. Então, é quando vocês vão apresentar, vão falar quando aconteceu, onde aconteceu e vão apresentar também os personagens da história. Aí do lado, nós temos algumas ideias de como iniciar o texto, né? Certo dia, um belo dia, há muito tempo, certa vez, era uma vez. São ideias de como vocês podem iniciar uma história, certo? Se for uma história. No meio, vocês vão falar o que aconteceu e como aconteceu. E algumas ideias para vocês usarem no desenvolvimento do texto. Então, de repente, foi quando, em seguida, nesse momento, são alguns dos termozinhos que vocês podem usar que vai fazer com que seu texto fique melhor organizado. E no final, é a conclusão ou o encerramento, que vocês podem encerrar como? Por fim, finalmente, dessa forma. São termos que vocês utilizam para concluir um texto, tá bem? Bem, aqui, nós temos como é organizado o texto, com base na resposta a essas perguntas. Lembrando sobre a estrutura aqui. Uma coisa que é bastante, muito, muito interessante a gente falar é sobre a estrutura. Esse texto aqui não tem a ver com o assunto de vocês, né? Foi um texto aleatório que a PRO pegou na internet só para exemplificar em relação à margem, tá? Nós temos pessoas que já começam a escrever aqui em cima, ó, em cima da margem. Essa primeira... Em cima da margem, não. Em cima aqui da linha. A primeira linha. A primeira linha não é para ser escrita. Vocês vão escrever a partir da segunda linha, que é onde vocês colocam o título, certo? Aqui nós temos uma margem vermelha. Vocês não devem escrever antes dessa margem vermelha. O texto deve ser escrito a partir da margem vermelha. Se a gente vai fazer um parágrafo, coloque lá, ó, seu dedinho, um polegar para poder separar ali a margem do parágrafo e vocês darem esse espaçozinho aqui, ó, que é um espaço de parágrafo, certo? Aí aqui nós temos um texto, ó, que está organizado em parágrafos. Vocês vão colocar o título e depois parágrafo inicia o texto. Para cada assunto a ser discutido do texto, vocês vão fazer em parágrafo diferente. Geralmente, no caderno também, tem outra margem, que geralmente elas são azuis, né? Mas como nós temos hoje vários cadernos todo enfeitadinho, né? Ela pode vir de forma diferente, mas que fica aqui, ó, à direita. Essa margem também deve ser respeitada. Eu não posso ultrapassar. Nós temos o início e a gente tem o fim. A gente não pode ultrapassar a margem que geralmente ela fica nessa posição à direita, certo? Para você redigir um texto, há algumas regras, né? Que devem ser observadas. Os itens abaixo precisam ser analisados todas as vezes que vocês produzirem um texto ou um trabalho escolar. Primeira coisa, eu fiz letra bonita. Será? Minhas letras estão bonitas. Fiz parágrafos. Eu não já juntei lá todo o texto ali na margem, ou então coloquei o espaçamento do texto todinho como se fosse parágrafo cada linha. Será que eu fiz isso? Então, né? O parágrafo é um espaçozinho mais ou menos do nosso dedinho aqui, ó, do polegar, mas só na primeira linha. Embaixo, eu tenho que começar a escrever já na margem. Será que eu fiz os parágrafos direitinhos? Separei corretamente as sílabas. Às vezes, uma palavrinha não deu para escrever na linha, e aí eu coloquei o restante dela embaixo. Será que eu fiz a separação da sílaba correta para poder escrever logo abaixo? Por exemplo, a palavra alho. Como é que a gente separa a sílaba? A, lho. Isso significa que o L, o H e o O não podem ficar separados. Então, se não dá para eu escrever a palavra alho na linha, vai ficar A, tracinho, e embaixo a gente escreve o lho, e não a L e H O embaixo. Isso não, está errado. Então, vejam se vocês separaram corretamente as sílabas. Respeitei as margens lá, o início e o final da linha. Escrevi corretamente as palavras. Depois que a gente faz um texto, a gente tem que rever para ver. Talvez a gente fez alguma ortografia ortografia de forma incorreta, né? A ortografia está incorreta ali, uma palavra errada. Fiz a pontuação adequada? Coloquei ponto onde deveria? Vígula onde deveria? Exclamação? Interrogação? Minha pontuação está correta? Construí frases completas? Ou ficou meio assim vazia, sem sentido? E meu texto é criativo? Será que quem lê esse texto vai entender o que eu quis dizer? Repetir muitas vezes a mesma palavra é igual quando a gente fala. Tem gente que quando começa a falar, fala aí, né? Aí depois. Aí então. Aí. E fica esse aí, aí, aí. Assim como algumas pessoas também repetem a palavra muitas vezes no texto. Então, revejam o texto. Se tiver palavras repetidas, trocam por um sinônimo. O que é um sinônimo? É uma palavra que é escrita diferente, mas que tem o mesmo significado. Por exemplo, bonito, belo. Meu texto possui começo, meio e fim. Está organizado direitinho? Eu não coloquei a conclusão lá na introdução, no começo do texto? Então, fiquem atentos a isso. Todo texto, ele tem que ter um começo, um meio e um fim. O começo é a introdução lá. No caso dos textos de fábulas e contos, quando a gente vai recontar, no começo é o quê? Quando aconteceu, como aconteceu, e apresentar os personagens. O meio é o quê? O desenvolvimento. O que aconteceu com esse personagem? Como aconteceu? E o fim é a que conclusão chegou esse personagem? Qual o resultado dessa história? O resultado foi o quê? Esse é o fim do texto. Então, não confundam. Todo texto tem que ter começo, meio e fim. Aqui estão algumas das referências, né? Que a gente buscou as orientações para a produção textual. As imagens foram da internet. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima aula. Não se esqueçam de realizar atividade. Cuidado do material. Porque esse material que vocês vão produzir, as atividades que vocês vão responder, os professores, eles irão querer ver para poder avaliar melhor vocês, tá? O texto que vocês vão fazer, o resumo do livro, deve ser feito no caderno. Não esqueçam de fazer o cabeçalho, tá bem? Organizem bem direitinho. Releiam o seu texto. Se for preciso, reescreva o texto, tá? Para que ele fique perfeito. Para que qualquer pessoa que pegue o seu caderno para ler o texto consiga compreender. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês. e até a próxima aula.